Música O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que a maior parte das decisões dos tribunais regionais eleitorais que liberaram candidaturas de políticos ficha suja, não contraria a posição do TSE sobre o assunto. Mas, segundo ele, é possível que o órgão também autorize o registro de políticos com restrições. A avaliação foi feita pelo ministro ao comentar que pelo menos 10 tribunais regionais autorizaram as candidaturas de políticos com ficha suja, rejeitando os pedidos de indeferimento feito pelo Ministério Público e outras entidades. A lei da ficha limpa veta a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas à justiça ou os que renunciaram para evitar processos de cassação. Música O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 2.181.000 mesários distribuídos entre todos os municípios do país e em mais de 154 cidades do exterior vão prestar auxílio nas eleições gerais este ano. O aumento foi de 500 mil em relação às eleições municipais de 2008, quando 1.600.000 pessoas trabalharam. Neste ano, foram registradas 402.955 inscrições voluntárias. 2.200 pessoas vão trabalhar nas sessões eleitorais instaladas fora do país. Os mesários não podem ser candidatos ou ter qualquer parentesco com eles. Para cada dia dedicado à convocação da Justiça Eleitoral, o mesário terá direito a dois dias de folga em seu trabalho, sendo ele público ou privado. O cidadão convocado que não comparecer ao local indicado, estará sujeito à multa no valor aproximado de R$ 35,00, caso não apresente justificativa ao juiz eleitoral até 30 dias após a eleição. Música A gerência de tributos mobiliários à Prefeitura de Ubatuba comunica a todos os ambulantes e permissionários das feiras de artesanato que a renovação das licenças será até o dia 31 de agosto. Os interessados devem retirar na gerência o requerimento e a lista de documentos necessários para a renovação. As licenças não renovadas neste período serão canceladas. A gerência de tributos mobiliários fica na Avenida Dona Maria Alves, nº 865, no centro, e funciona das 9 às 16 horas. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 202-2010 do vereador Carlos Apolinário, que obriga hospitais e maternidades públicas e privadas a colocar pulseiras eletrônicas nos recém-nascidos. Combinadas com sensores e alarmes nas entradas e saídas das maternidades, as pulseiras podem evitar o furto ou sequestro de crianças. Para virar lei, a proposta tem de ser sancionada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que pode evitá-la total ou parcialmente. Segundo o vereador, a pulseira deve ser instalada no recém-nascido assim que terminar do parto e removida quando a mãe e a criança tiverem alta. A Sabesp, companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, vai realizar manutenção no próximo dia 17 de agosto, em Taubaté, os serviços que serão realizados para a interligação de redes da nova adutora entre os reservatórios R1 e R3, no Parque Três Marias, estão previstos para ocorrer entre 7 e 16 horas. Para a realização da manutenção, será necessário interromper a distribuição de água tratada, o que vai demandar reflexos na distribuição de partes do município. A expectativa é de que a distribuição seja retomada a partir das 16 horas, quando se inicia o período de normalização da distribuição para a área onde se localizam os bairros Quiririm, Residencial São Francisco, Dom Bosco, Secap, Araia, Santa Terezinha, Ploteamento Industrial do Piracanguá, Estoril, Quinta das Frutas e Adjacências. Emergências poderão ser informadas pelo telefone 0800 05 50 195. Confira como fica o tempo em toda a região. As temperaturas permanecem em elevação na noite desta quinta-feira. Uma frente fria se aproxima em toda a região. E na sexta-feira pode ocorrer pancadas de chuva em todo o Vale do Paraíba. No litoral norte, máxima de 25 graus. Máxima também de 25 em São José dos Campos, Taubaté e Pinda. Em Guaratinguetá, as temperaturas máximas chegam aos 26 graus. Teve início o 12º Censo Demográfico Brasileiro. Ao longo desta semana e pelos próximos três meses, 191.972 recensadores do IBGE vão percorrer todo o território nacional, nos 5.565 municípios brasileiros, para saber o número da população nacional. Seja nos cerca de 58 milhões de domicílios particulares, nos orfanatos, asilos ou outros domicílios coletivos, nenhum brasileiro vai ficar de fora dessa mega-operação, que cujos resultados vão subsidiar o planejamento de políticas públicas e privadas pelos próximos dez anos. Para conseguir tirar essa fotografia mais nítida possível dos brasileiros e de suas condições de vida, o IBGE conta, acima de tudo, com a colaboração da população, que deve receber bem o recenseador e responder o questionário corretamente. Informações pelo telefone 0800 721 8181. Inspetores e vistoriadores navais de a Diretoria de Portos e Costas e das Capitanias dos Portos do Rio de Janeiro realizam na manhã desta quinta-feira uma perícia na plataforma P35, localizada na Bacia de Campos. O trabalho ocorre após o comunicado da Petrobras de um princípio de incêndio na linha de saída de vapores do local na manhã de quarta-feira, que foi rapidamente controlado, sem vítimas ou danos ao meio ambiente. De acordo com a Petrobras, o acidente foi causado pelo gotejamento de condensado de vapores de água e hidrocarbonetos sobre o revestimento térmico da torre regeneradora de glicol, que é o equipamento que faz parte do tratamento de gás da unidade. Após a vistoria, a Capitania vai produzir o laudo que vai servir de base para o inquérito, que vai determinar as causas e circunstâncias do acidente. Novas chuvas complicaram ainda mais nesta quinta-feira as tarefas de resgate na província de Ganso, noroeste da China, após deslizamentos de terra, ao mesmo tempo que é cada vez mais difícil identificar os corpos. Soldados e moradores informaram que uma forte chuva afetou a região por quatro horas durante a madrugada desta quinta-feira e alagou partes importantes da cidade de Zouk. O Departamento de Assuntos Civis da província de Ganso anunciou na quarta-feira que os gigantescos deslizamentos de terra deixaram 1.117 mortos e 627 desaparecidos. Além disso, a complexa tarefa de identificar os mortos também está cada vez mais difícil. As autoridades informaram que os corpos serão conservados no necrotério por até dois dias após a retirada das montanhas de lama. Caso não aconteça o reconhecimento, o corpo será sepultado em uma fossa comum para evitar focos de doenças. Termina aqui o RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos. Não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus. Jesus. FAP FUNVIC. Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para um mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP. A primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP FUNVIC. Um novo conceito em educação. Formando seres humanos. Clínica da Alma. Médico cirurgião Jesus Cristo. Grau honorário. Filho de Deus. Médico auxiliar ou Espírito Santo. Campo de estudo ou coração. Experiência infalível e eterna. Atendimento em qualquer lugar. Seu poder ilimitado. Sua especialidade ou impossível. Seu instrumento ou poder. Seu favor à graça. Seu livro de receitas, a Bíblia. Enfermidades para sarar. Todas. Preço do tratamento ou a fé. Garantia absoluta. Sala de operações ou altar. O hospital, a igreja. Dieta, oração e jejum. Venha hoje mesmo. Horário de consulta, 24 horas do dia. Doutor Jesus Cristo. Um, os, as... Eu já fiz o dia. Abeno. O hospital, aία. O hospital, a flavão. Tempo de estudo,�로 hours do dia. Tempo de estudo. Tempo de estudo,gartal humanidade o mesmo com $1. Tempo de estudo.